Olá pessoal, a Avenida Rubens de Mendonça, mais conhecida como Avenida do CPA, em frente ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, vai ser interditada parcialmente a partir das 6 horas da manhã deste sábado. Essa interdição parcial será no sentido Centro-CPA, iniciando ali na rotatória do Parque Massairo-Ocamura, entrada para o bairro Monado do Ouro, indo até a Avenida Tomé Fortes, à esquina do BOP. Já das 18 horas de sábado até as 21 horas do domingo, dia 29, o dia de votação, as duas pistas serão interditadas no sentido Centro-CPA e do CPA-Centro, no mesmo trecho. O tráfego de veículos no local será exclusivo para servidores e demais colaboradores que estiverem a serviço da Justiça Eleitoral, bem como delegados, fiscais de partidos de coligações e imprensa devidamente cardenciados. Os veículos vão estar identificados com o símbolo da Justiça Eleitoral. As interdições vão ser feitas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana daqui de Cuiabá, a CEMOB e pelo Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da Polícia Militar aqui de Mato Grosso. Play agora nas eleições 2020.